Uma doença silenciosa que atinge quase 25% da população brasileira é a hipertensão. Veja na reportagem como ela se manifesta no organismo e saiba quais as mudanças nos hábitos de vida que devem ser adotados para controlar a doença. 12 por 8 é considerada a pressão normal. Quando passa de 14 por 9 é alta. A hipertensão é uma doença sistêmica primária que gera um aumento da tensão na parede das artérias do corpo. Esse aumento de tensão faz com que essas artérias fiquem mais contraídas ou menos elásticas com menor complacência. Fazendo com que a velocidade do fluxo de sangue que circula por ela seja aumentada ou com uma pressão a maior. E isso gera ao longo de uma vida, ao longo de muitos anos, um estresse maior não só na parede das artérias como também nos órgãos alvo, como a gente chama os órgãos nobres, tipo cérebro, coração e rins. De acordo com o cardiologista, em 80% dos casos, a doença não gera sintomas. A pressão pode estar alta e a pessoa não sentir nada. Em 20% apenas dos casos, ela gera os clássicos sintomas de dor de cabeça, tontura, zumbido nos ouvidos e alteração visual. Mas nem sempre isso acontece. E por isso que ela é uma doença que puxa, digamos assim, o tapete de muita gente. Por ela não dar sintoma, a pessoa não valoriza. A hipertensão é uma doença genética que necessita de cuidados e tratamento durante a vida toda. Entre os fatores de risco estão hábitos da vida moderna, obesidade, sedentarismo e consumo excessivo de sal. Eliminar alguns fatores de risco, como uma atividade física regular, uma dieta mais saudável, redução do consumo de sal, faz com que os índices de pressão normalizem ou melhoram. Porém, se mesmo com tudo isso a hipertensão ainda continuar, é necessário usar sim medicamentos. E hoje nós temos vários medicamentos como arsenal terapêutico para o tratamento da hipertensão. Conforme dados do Ministério da Saúde, a proporção de brasileiros diagnosticados com hipertensão arterial subiu de 21,5% em 2006 para 24,4% em 2009. De quatro pacientes adultos, um é hipertenso. E na faixa etária acima dos 60 anos, ou dos 60 anos, 50% das pessoas já são hipertensas. Então é necessário que se faça um controle periódico da pressão, que é uma coisa muito fácil de se fazer. E principalmente de acordo com a idade, se faça isso de forma mais seguida. Diminir a pressão alta depende de escolhas individuais. Diminuir o consumo de sal na comida, manter um peso saudável, consumir frutas e hortaliças e praticar exercícios regularmente são as peças chaves para controlar a doença.